Oi Jutinha, eu queria falar um pouco mais sobre uso capião, acho que uso capião é uma palavra que Muitas pessoas usam, mas não entendem, certo? Certo. Então explica um pouquinho mais pra gente aí como funciona o uso capião. O uso capião tem uma função específica de regularizar uma situação que a pessoa já tem a posse, a propriedade, o domínio, ou seja, todos os institutos da propriedade de um imóvel há um bom período de tempo, mas não tem o título executivo, não tem o título de propriedade, tá? Só que aí as pessoas acabam distorcendo essa situação, né, gente? O uso capião tem que ser por posse mansa e pacífica, porque quando não é posse mansa e pacífica, daí a gente já entra em invasão. É. Aí já é invasão, certo? Aí o que que acontece? Invasão é totalmente diferente de uso capião. Então vamos supor, vamos voltar lá pro nosso contrato de galho. Né? Invasão é por quê? Você entra na galinha, vai lá, invade, quebra... É, na verdade, eu vou até dar um exemplo. Bem prático, um caso prático que eu tenho, a minha família tem uma área rural, que há anos está na família. Um primo nosso, ele faz ETR, ele faz tudo. E aí o que que acontece? Foi uma pessoa lá e se apossou de um pedaço da minha. Toda vez que a gente vai falar, essa terra aqui é nossa, ele sai com foice, com machado, com faca, correndo atrás da gente. Isso é invasão. Aí ele fala que vai entrar no processo de uso campeão. Uso campeão. Uso campeão. Uso campeão, calma. Ele está informando. Aí a invasão é sua ou dele? A invasão é dele, ele está na terra. Mas ele está lá com a terra. Então, porque ninguém consegue... Agora, o que que aconteceu? O que que a família fez? Passou pro nome da pessoa aqui. Certo? Então, agora, ETR, está tudo no meu nome. E aí eu estou fazendo os meios legais pra poder tirar ele de lá. Porque quando a gente vai lá, ele sai correndo atrás da gente, de faca, de foice. Você não fez o Felipe lá? Não, ainda não. Mas o cara, o que que acontece? Ele foi mexer com as pessoas erradas, né? Isso é. Meu primo, eu sou advogada, tem um outro primo que é advogado, um outro primo. Ele é policial militar aposentado. Então, ele foi mexer com as pessoas erradas. Aqui, infelizmente, as pessoas que estavam à frente antes tinham medo. Porque, veja bem, ele fez o... Ah, é natural, né? Natural. Natural. É natural. Então, agora a gente está tomando as medidas necessárias, medidas jurídicas necessárias, pra que a gente retome esse pedaço, porque não é toda a propriedade, foi um pedaço que o invadiu. E aí a gente retome a propriedade, mas de maneira correta, de maneira legal, certo? E se prevenindo também desse tipo de... Porque é até engraçado, né? Eu posso dizer. O cara foi lá, tomou um pedaço da terra, construiu. Se você tira ele de lá, você invadiu a propriedade do cara. Sim. Sim. Sai da rua, não é o senhor, não é o senhor, não é o senhor. Essa é minha. Essa é minha, não é a verdade, não. Ferrou. Na verdade, é aquilo que a gente bota. Quem compra errado, paga duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Então, se ele falou que alguém vendeu aquele pedaço de terra pra ele, ele levantou uma construção lá, em algo que não era dele, infelizmente, pela lei, ele está errado. E outra, está afastado toda e qualquer hipótese de uso campeão, porque não é posse mansa, nem pacífica, certo? É uma posse ilegal, é uma posse precária e com uso de força excessiva e violência. Entendi. Aí, o por exemplo, é claro da diferença de invasão e uso campeão. Mas, assim, o que eu queria entender é quando a gente se faz valer o uso campeão. Como que eu vou provar a... Como que eu vou... Como que se caracteriza? Como que se caracteriza? Eu vi aqui o terreno, eu comprei o terreno e aí eu não consegui essa documentação, que era o caso que a gente estava utilizando como contrato de gaveta. Então, a partir de agora, que é a parte mansa e pacífica, eu vou entrar com o uso campeão. Exatamente. Por exemplo, o clássico, né? As pessoas que venderam, faleceram, não sabem quem procurar. Isso. Construtoras que já fecharam e faliram, não sabem quem procurar. E daí, gente, é provável. Mesmo que seja contrato de gaveta, foi o que eu falei, IPTU. 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 Se é área rural, ITR, certo? O IPTU, na verdade, ele tem uma força tão grande que as pessoas não dão valor para isso. Então, se você tem um imóvel e você não tem aquele título de propriedade, você não tem lá escritura lavrada no cartório. Você não tem lá o seu nome, na certidão de matrícula, lá no cartório de imóveis. Perfeito. Aí, e você não tem um título executivo, você não tem um título de propriedade. Ok. Nesse caso, gente, IPTU, contrato de gaveta, tudo que você puder formar de prova é essencial. Como se você vai transformar essa posse precária? Mas a matrícula atualizada, ela sobrepõe todos os outros. Você pode ter a matrícula atualizada, mas você não foi lá e não alterou na prefeitura ainda. Não, mas aí você pode não ter alterado metragem, qualquer outra coisa. Mas se tiver o seu nome, você já tem o título. Não, não, tudo bem. Mas se você tem hoje o documento do cartório, né, que é a certidão atualizada, mas não tem algum problema, mas você não foi lá, não mudou ainda na prefeitura, o carinho do IPTU, não foi lá. Ah, mas aí... O cartório se sobrepõe. Sim, se sobrepõe. Se sobrepõe. Mas isso é uma coisa interessante, porque as pessoas às vezes vão lá, fazem o registro, as pessoas têm muita dúvida do seguinte. Ah, eu fiz uma compra, lavrei a escritura, finalizo ali? Não, não finaliza ali, gente. Pega aquela escritura que foi lavrada no tabelão de notas e leva no registro de imóveis para registrar. Exatamente. E a escritura pode fazer 50. 50, mas você tem que levar no cartório de registro de imóveis e o cartório de registro de imóveis que é o responsável por aquele registro é onde se localiza o imóvel. Então, comprou um imóvel em Minas, ou lá, Itajubá, então você tem que ir lá no cartório de registro de imóveis de Itajubá para registrar aquela propriedade no seu nome. Você pode lavrar a escritura em qualquer cartório que você faz. E aquele prazo de 5 anos, 10 anos? Então, o uso capião é o seguinte. Para você pedir uso capião, posse, mansa e pacífica e você está no imóvel por mais de 5 anos. Mas aí a regra do imóvel rural é uma e a regra do imóvel urbano é outra. Mas aí é lei, pura lei. Mas o essencial é posse, mansa e pacífica. Então, ele corrige, o uso capião, ele vem corrigir essas situações que a pessoa, ela é proprietária de fato, mas não consegue ter um título executivo. Porque deixou, porque mora lá muitos anos, nunca se preocupou com a documentação e agora vai se preocupar e não consegue, não sabe nem para onde correr, porque não tem mais as pessoas que venderam, não são mais vivas, não conseguem localizar, entra com o processo de uso capião. O processo é lento, ele é extremamente rigoroso, porque veja bem, a gente está falando de passar uma propriedade pelo nome de uma pessoa. Certo. Então, ele segue estritamente o que está na lei do Código Civil. Muito risco, né? É para quem autoriza passar por uma propriedade. Exato.